O Zagueiro do Grêmio em novo alvo do Vitória, negociação se iniciando, disse Inval. Além dos reforços já conhecidos para o ataque, como Neilton e Sassá, o Vitória também busca contratações para a defesa neste início de Série A. O novo alvo do rubro negro para o setor é o jovem Bresson. O Zagueiro, de 24 anos, pertence ao Grêmio, onde perdeu espaço e não vem sendo utilizado pelo técnico Renato Gaúcho. O jogador tem contrato com o tricolor Gaúcho até o final do ano e pode chegar ao Leão em definitivo. Em entrevista ao All Sport, o diretor de futebol Simval Vieira confirmou o interesse no atleta, mas negou que as negociações estejam adiantadas. A negociação está se iniciando, não tem nada em definitivo. Teve uma conversa, mas ainda sem definição, disse. Bresson, foi revelado pelo Juventude e chegou ao Grêmio em 2013. O defensor ainda teve passagens por Flamengo e Penarol Uruguai. O jogador também acumula convocações para as seleções brasileiras sub-20 e Olímpica. Fred, Alan Costa, Vinícius, Canu, Bruno, René Santos. Vejo bastante objetividade nesta diretoria. Vamos lá, já temos 7 zagueiros, sendo que 4 são equivalentes, ou seja, mais ou menos o mesmo nível. Isso nos dá 2 reservas. A diretoria pretende contratar mais um. Ficaríamos com 8 zagueiros. Agora eu volto a perguntar e as laterais. Temos apenas um lateral que presta. Precisamos efetivamente de mais 3. Será que dá para vocês começarem a procurar um lateral por gentileza? Tchau. 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 Tchau.